O que é o projeto que nós defendemos na Câmara dos Deputados? Pela primeira vez a bancada federal se reuniu em função de um pedido que nós fizemos para a liberação de 26 milhões e conseguimos 10 milhões empregados em viaturas. Significa que nós temos 76 viaturas que foram entregues, essa é a última etapa, para praticamente todos os municípios do estado do Piauí. Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. E que agora nós estamos observando que vamos estar reestruturando o que se refere à questão de viaturas em todo o estado do Piauí. E tudo isso também é em função do planejamento feito através do Plano Estadual de Segurança Pública. O primeiro plano estadual participativo do Brasil. Dentro dessa perspectiva tem outras ações que foram planejadas e que foram iniciadas na nossa gestão e com toda certeza vão ser finalizadas como, por exemplo, a reestruturação das unidades policiais, dos locais em que os policiais trabalham, os quartéis, as delegacias. Enfim, toda a estrutura também está nesse projeto que vai já também ser iniciada essas reformas. A questão do vídeo monitoramento está prevista. Nesse plano também nós temos a instalação de mais de 800 câmeras somente em Teresina e no estado do Piauí todo através do próprio Piauí e do Piauí Conectado. Então são ações que foram planejadas através dessa gestão e essa equipe agora está pondo em prática essas ações. Eu agradeço à bancada federal por essa sensibilidade e com toda certeza a população vai agradecer e os policiais terem o equipamento de qualidade para trabalhar.